Fala meus queridos! Então hoje eu vou fazer o teste da carne feita no ferro de passar. Eu vi esse vídeo aqui na internet, estou colocando aqui na tela para vocês. Então o cara pega, enrola a carne no papel alumínio e coloca o ferro de passar em cima por 7 minutos cada lado. E depois a carne fica maravilhosa. Então estou aqui com uma alcatra, vou fazer o teste. Vou pegar uma alcatrinha que é uma carne boa e vou enrolar no papel alumínio. Então vou botar o bifinho no papel alumínio. Vou dar uma salgada antes, nada muito exagerado. E vou botar um pouquinho de azeite extra virgem só para dar uma... vamos ver se funciona. Então vamos lá, vamos dobrar aqui. Então agora está quente. Vamos deixar aqui 7 minutos cada lado. Já está saindo uma fumaça. Está saindo um vapor. Será que vai dar certo? Já passou 2 minutos e já está com cheiro de carne. Está delicioso, será que vai precisar deixar 7 minutos mesmo? Então vamos virar, né? Com uma vontade de dar uma... Seja certo. Mais 7 minutos. Então passados os 7 minutos cada lado, vamos ver se deu certo essa técnica. Dá uma sujada no ferro, mas não tem problema. Depois a gente limpa. Então vamos ver se ficou boa essa alcatra assada no ferro. Olha só! Uma cara bonita! Deixa eu ver aqui. Agora vamos provar então se ficou boa. Como está bonita. Está extremamente macia. Só que eu acho que eu coloquei pouco sal. Podia ter colocado um pouco mais de sal. Ela ficou macia, super macia, muito gostosa. Então essa técnica de fazer assar a carne com o ferro de passar, ela funciona. Que é uma beleza. Se você não tiver um forno, não tiver uma churrasqueira e quiser fazer uma carninha, dá para fazer tranquilamente. É claro que feito na churrasqueira fica mais gostoso, tá? Mas quebra um galhão e fica uma delícia. Então agora dá licença que eu vou comer meu churrasquinho. Vamos lá. Vamos ver.